Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que tu pode usar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, ou seja, uma pessoa comum que pega uma parte do seu dinheiro, investe na Bolsa de Valores, de forma a potencializar sua rentabilidade em longo prazo, investindo com segurança e tranquilidade e mais que isso, lucrando independente se as ações estão em alta ou se elas estão em queda. Porque a Bolsa de Valores é muito mais do que somente um investimento em ações. E o tema do episódio de hoje é o inimigo oculto de todo aspirante a investidor sempre em alta, de toda pessoa que começa a investir o seu dinheiro. Fato é que existe sim um inimigo do investidor que é totalmente oculto, e que muitas pessoas acham ou falam que é uma certa entidade, uma certa instituição, só que na verdade não é. O que acontece? O que é o inimigo oculto do investidor? Todo mundo quando começa a investir, quando quer investir diferente, quando quer ganhar mais dinheiro investindo, age de uma certa maneira. E aí tem uma certa jornada, tem um certo passo a passo. E a grande maioria das pessoas está numa situação, está num passo em que existe um grande inimigo escondido e elas não têm nem ideia da existência disso. É o que eu vou te dar clareza hoje sobre isso. Talvez, talvez, tu nunca tenha ouvido falar sobre isso antes e talvez tu já tenha que tomar decisões radicais em relação aos teus investimentos, se tu estiver correndo o risco que eu acredito que tu possa estar. Porque aproximadamente 95% da população brasileira corre esse risco de forma muito forte, muito grande. Quem é esse inimigo oculto de todo investidor? É o banco? Não. Não é o banco. O banco não é o inimigo oculto do investidor. É muito comum a gente ver as pessoas culpando os bancos, xingando os bancos, dizendo que os bancos são malvados, que eles cobram taxas de juros muito altas, que eles dão uma rentabilidade muito baixa nos investimentos. Só que não adianta eu ficar reclamando do banco. Se o banco é assim, funciona assim, por que eu continuo com o meu dinheiro lá? Eu não tenho um centavo mais investido no banco. Mas na época que eu também reclamava, por que eu estou com o meu dinheiro lá? Eu estou tomando essa decisão. A culpa não é do banco. A responsabilidade sempre é minha. Aqui não tem espaço para vitimista. Aqui não tem vitimista. Eu sei que está comigo nessa. Não tem. Por quê? Porque quando a responsabilidade por tudo que acontece, nos meus investimentos, na minha vida, a responsabilidade é minha, eu consigo fazer alguma coisa para mudar esse negócio. Agora, se eu fico colocando a culpa nos outros, se eu fico colocando a culpa na instituição, no governo, no imposto, no meu Deus, sempre externo, sempre fora, aí eu vou ser sempre um coitado, vou ser sempre uma vítima. Não tenho o que fazer. Então, a culpa não é do banco. O inimigo não é do banco. Mas, mas, o inimigo está muito próximo do banco. Praticamente todos os investimentos que existem no banco, esse inimigo está escondido lá. Por que acontece? Olha só, tem um tipo de risco. Às vezes a gente só consegue enxergar risco com uma certa ótica. Só que existem várias maneiras de a gente conseguir identificar o risco de um investimento. E esse risco, que é o nosso inimigo oculto, ele está presente em praticamente todos os investimentos dos bancos, para eu não dizer todos. Porque, olha só, o risco é a primeira coisa. Já vai entender como tudo se encaixa. Risco é a primeira coisa que eu tenho que olhar em qualquer investimento. Não adianta absolutamente nada, nada, eu ver um investimento com alta rentabilidade, com alta possibilidade de rentabilidade, se ele tiver um risco tremendo de eu perder todo o meu dinheiro. Por quê? O que acontece? Se eu vou lá e invisto, poxa, eu posso ganhar 10 mil por cento, tá bom. Aí eu vou lá e invisto o meu dinheiro e eu perdi 100%, porque eu não tinha olhado o risco, eu só olhei o potencial de rentabilidade. Nossa, eu poderia ter ganhado muito dinheiro. Pois é, poderia, mas não aconteceu. Perdeu tudo. E aí? Como é que eu vou investir agora? Entende? Então eu tenho que dimensionar essas coisas. Risco e retorno. Primeiro eu olho para o risco de um investimento, quando eu vou analisar o investimento. Depois que eu olhar para o risco, eu vejo qual é o potencial de rentabilidade desse investimento. Quando eu tenho essas duas informações, eu caso uma coisa com a outra. E aí eu fecho a minha opinião, a minha análise, o meu modo de selecionar aquele investimento ou não. Ou seja, eu vou ver qual é a relação risco-retorno desse negócio. Mas risco é a primeira coisa que eu tenho que olhar. Só que a gente, quando olha risco, quando a gente quer identificar o risco do investimento, a gente faz isso de forma superficial. A maioria das pessoas faz isso de forma totalmente superficial. Como assim de forma superficial? O que acontece? A gente presta atenção só em um tipo de risco, que é o risco de mercado. Só que tem vários outros tipos de risco. Deixa eu te explicar. O que significa risco de mercado? O risco de mercado nada mais é que o risco do meu investimento oscilar com o passar do tempo. Então vamos lá. Se eu for olhar só da ótica do risco de mercado, o que acontece? As ações são investimentos muito arriscados. A poupança é um investimento com pouquíssimo risco. Essa é a ótica do risco de mercado. Por quê? Porque a poupança, o dinheiro está lá, está rendendo, uma migalha, mas está subindo, perde para a inflação. Tudo no supermercado, o preço de tudo cresce mais que a poupança, mas eu estou sendo iludido lá que está crescendo um pouquinho. Eu estou empobrecendo com o tempo, mas eu estou me iludindo que está crescendo um pouquinho. De forma real, o número do meu dinheiro está aumentando, mas eu compro cada vez menos coisas. Estou perdendo dinheiro, de fato. Mas isso a gente não consegue ver com os próprios olhos. Agora, nas ações, poxa, uma ação pode subir, ela pode cair, ela varia, sobe e desce e assim por diante. Então o risco de mercado, ou seja, o risco da oscilação de preço, da volatilidade é maior nas ações. Só que a gente olha para risco interpretando que todo risco é medido, calculado, ele é identificado pelo risco de mercado. Por esse risco de oscilação, de volatilidade. Só que tem coisa muito mais profunda aí. Tem coisa muito mais profunda que a gente não olha. O que é isso? Tem outros tipos de risco. Vou te dar um exemplo. Outro tipo de risco é o risco de liquidez. Tem outro tipo de risco nos investimentos. O que é o risco de liquidez? É o risco de eu não conseguir resgatar aquele dinheiro que eu tenho investido no prazo que eu espero resgatar, no prazo que eu quero resgatar. Então, por exemplo, eu quero investir um dinheiro, eu, na minha visão, exemplo, tá? Investimento em imóveis é o melhor investimento que eu posso fazer. E aí, eu tenho um dinheiro que eu quero resgatar daqui três meses, que eu vou precisar para um negócio meu, enfim. E eu vou, como eu acho que imóveis é o melhor investimento, eu vou lá e invisto em imóveis. Poxa, não faz sentido esse negócio, porque o risco de liquidez é muito alto. Pode ser bom, eu posso encontrar um imóvel que eu pague 30% do valor de mercado dele, por algum motivo. E aí, eu fui lá, só que, será que no prazo que eu tenho eu vou conseguir vender esse imóvel? Em três meses é muito difícil vender um imóvel. Muito, muito difícil. Geralmente leva anos para conseguir vender ao preço que tu espera. Então, esse é o risco de liquidez. Poxa, então se é um curto prazo, eu tenho que privilegiar a liquidez. Ou seja, o que é liquidez? A velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Esse é um outro tipo de risco, tá? Um outro tipo de risco, que aqui está o inimigo invisível, o inimigo oculto de todos os investidores. Risco de crédito. E talvez tu nunca tenha ouvido falar sobre isso, não tem problema nenhum, mas, entendendo isso até o final, talvez tu tenha que tomar decisões radicais nos teus investimentos. O dinheiro que tu tem investido hoje, tá? Principalmente se ele está na poupança. Já te alerto sobre isso. O que é esse tal de risco de crédito? Risco de crédito nada mais é do que o risco de eu levar um calote. Como assim levar um calote? O risco de eu pegar o meu dinheiro, aplicar em alguma coisa e aquele dinheiro não ser devolvido pra mim. Como assim? Olha só, a gente tem dois grandes tipos de investimento no mercado financeiro, tá? Quais são esses dois grandes tipos? Investimentos de renda fixa, investimentos que a gente conhece como mais conservadores. E tem os investimentos de renda variável, que são aqueles que tem maior risco. Não, tem maior risco de mercado. Eles oscilam, então tem maior risco de mercado. Agora, os investimentos... Vamos diferenciar uma coisa e outra, tá? Investimentos de renda fixa são o quê? Empréstimos. Como assim? Isso não é investimento? Como é que é empréstimo? Como é que é esse negócio? Explica melhor. Vamos lá. Todo investimento de renda fixa é um empréstimo. Só que o empréstimo é o contrário. Quando tem uma pessoa precisando de dinheiro, o que é que ela faz? Ela pega, vai numa instituição financeira e pede dinheiro emprestado. Como que funciona um banco? Só pra tu entender. Um banco, ele tem uma certa quantidade de dinheiro e ele pode ter nove vezes. E ele pode emprestar até mais ou menos nove vezes mais dinheiro do que ele realmente tem. Como que ele vai emprestar nove vezes mais do que ele tem se ele só tem um pouco e empresta muito mais? Como é que é isso? Ele pede dinheiro emprestado pra investidores. Esses investidores emprestam dinheiro pra ele. E o que o banco faz? O banco paga uma taxinha pros investidores e cobra uma taxa maior. É o negócio dele. Não tá errado. Esse é o negócio dele. Cobra uma taxa maior pra quem quer pegar o empréstimo, pra quem quer pegar um financiamento. É assim que o banco funciona. Então, o que acontece? Quando tu investe num CDB do banco, tu tá emprestando dinheiro pro banco. É um empréstimo. Só que é o contrário. Em troca, o banco tá te dando uma taxa de rentabilidade. Quando tu investe em LCI e LCA, mesma coisa. Quando tu investe na poupança, ou tu tem dinheiro parado na poupança, não sei nem se eu posso dizer investimento, mas quando tu tem o dinheiro na poupança, tu tá emprestando dinheiro pro banco. E o banco tá te pagando uma certa taxa de rentabilidade que tu sabe qual é e tu aceita. E tá tudo bem. Existem outras possibilidades nos investimentos de renda fixa. Por exemplo, títulos públicos. Talvez você já tenha ouvido falar, tesouro direto, eu tô emprestando meu dinheiro para o governo federal. E o governo federal me paga uma certa taxa. Como se fosse realmente os juros daquele empréstimo. Quando eu invisto em debênture, CRI, CRA, são três tipos de investimentos um pouco menos conhecidos, o que eu tô fazendo? Tô emprestando dinheiro para uma empresa. E aí essa empresa, ela vai me pagar uma certa taxa de rentabilidade. E aí o que acontece? Olha só. Um investimento de renda fixa é isso. Um investimento de renda fixa é um empréstimo. Agora, um investimento de renda variável é uma propriedade. Então, o risco de crédito é muito menor. Por exemplo, se eu compro alguma coisa, se eu compro um mouse, esse mouse é meu. Ninguém tem que me devolver. Quando eu invisto num investimento de renda fixa, eu empresto dinheiro e eu tenho a promessa de que futuramente esse dinheiro vai ser devolvido para mim. Isso é renda fixa. Quando eu compro uma ação, quando eu compro uma cota de um fundo imobiliário, quando eu invisto em investimentos de renda variável, geralmente eu tô comprando uma propriedade. Eu tenho posse de algo. Então, eu não tenho risco de eu tomar calote. Eu tenho risco daquilo variar de preço. Risco de mercado. Mas eu não tenho risco de crédito alto, que é o risco de eu levar calote, porque ninguém tem que me devolver nada. Eu já tenho algo que já é meu. Entende? Só que qual é a grande charada aqui? Qual é a grande charada? Na renda fixa, talvez você saiba, talvez não, tá? Mas tem uma sigla chamada CDI. Essa sigla chamada CDI é o indicador de rentabilidade média dos investimentos de renda fixa. É o principal benchmark. O que é um benchmark? Benchmark é um indicador de referência. Então, muita gente que investe seu dinheiro analisa o seu resultado assim, tô rendendo mais que o CDI ou não? Por quê? Porque ele é uma taxa de rentabilidade de referência dos investidores. Só que, como que é definido esse CDI? Deixa eu te explicar. O CDI, na verdade, ele é uma taxa de rentabilidade que um banco cobra do outro pra eles se emprestarem dinheiro entre si. Como assim emprestar dinheiro entre si? Vamos lá. Imagina o seguinte, tem o Banco A e o Banco B, tá? No Banco A, teve um certo dia, no dia 20 de outubro, o Banco A, ele teve muito mais gente sacando dinheiro do que aportando investimentos, do que emprestando dinheiro pro banco, ou seja, investindo lá nos investimentos do banco. Então, ele terminou o dia no negativo, tá? Teve o Banco B, que aconteceu o contrário. Pouca gente sacou dinheiro e muita gente investiu naquele dia. Ele tá com dinheiro sobrando, ele não precisa ter tanto dinheiro em caixa pra fechar aquele dia. Então, esse Banco B, pra fechar o dia, ele empresta dinheiro pro Banco A e o Banco A vai pagar essa taxa chamada de CDI, que é uma taxa combinada entre os bancos pra eles fazerem empréstimos entre si. Como essa é uma taxa muito usada nos bancos, o que que acontece? Essa taxa serve como referência pra todos os investimentos de renda fixa. Aí, muitas vezes, o que que acontece? A gente quer dar uma de espertinho, não quer ter uma rentabilidade tão baixa, porque a gente vê que a poupança tá rendendo muito pouco. Pra ter noção, a poupança rende 70% do CDI. Então, o CDI hoje tá em 2%, no momento que eu tô gravando aqui. A poupança tá rendendo 1,4%. Aí, poxa, eu tô com rendimento tão baixo. Então, eu vou abrir uma conta numa corretora, vou procurar um CDB, vou procurar alguma coisa que rende mais que 100% do CDI, que é essa taxa do CDI. Só que, ó, lembra que eu te expliquei que um CDB, uma LCI, uma LCA, ela nada mais é do que um empréstimo que tu faz pro banco? Todos esses tipos de investimento é um empréstimo que tu faz pro banco, tá? Pensa o seguinte comigo agora. Por que cargas d'água um banco vai oferecer uma rentabilidade maior pra tu investir num investimento dele, maior que 100% do CDI? Se ele consegue pegar dinheiro emprestado com outro banco pagando 100%. Isso significa que o banco que tá pedindo esse dinheiro emprestado, querendo pagar uma taxa de rentabilidade maior, ele não é bonzinho. Ele tá em má situação financeira, a ponto de que ninguém quer emprestar dinheiro pra ele. Como ninguém quer emprestar dinheiro pra ele, ele quer te encantar com uma rentabilidade maior. Então tenha certeza, num investimento de renda fixa, quanto maior a rentabilidade, pior. Por que pior? Porque maior é o teu risco de crédito. Esse inimigo oculto que talvez até hoje tu não conhecia. Me diz aqui, inclusive nos comentários, tu já conhecia esse risco de crédito? Mande aí nos comentários que eu quero ver. Sim ou não? Já conhecia risco de crédito? Sim ou não? Mas o que acontece? Quanto maior a rentabilidade de investimento de renda fixa, maior é o risco desse investimento. E o risco de crédito é o quê? O risco de tu não receber nada do dinheiro que tu investiu. Então talvez tu esteja buscando um investimento no banco que dê uma rentabilidade de 1% ao ano a mais. Só que, olha só, só que talvez tu ganhe 1% ao ano a mais de rentabilidade. 2, 3, 4, 5. Impossível encontrar hoje, mas estou falando 5 aqui. Só para deixar exagerado mesmo. Só que em contrapartida, como ele tem um risco muito maior, esse banco pode quebrar, pode falir e tu pode perder 100% do que tu investiu. Então, lembra que eu te falei que a primeira coisa que tu tem que olhar é risco. Depois de olhar risco, tem que olhar risco, retorno? Então, aqui eu tenho a possibilidade de ganhar 5%, no meu caso exagerado aqui, tá? 5% ao ano a mais no investimento. Só que eu tenho risco de perder 100%. Faz sentido eu correr um risco desse? Não. Só que, por que que 65% das pessoas investem na poupança? Porque elas não sabem disso. Porque esse é um risco oculto. Ninguém fala sobre o risco de crédito. Todo mundo fala sobre risco de mercado, sobre volatilidade, mudança dos preços. Ou seja, tu tem a possibilidade de ganhar um pouquinho mais, correndo o risco de perder absolutamente tudo que tu investiu. Só que tu pode pensar, não, para aí Vinícius, só um pouquinho. Como é que um banco vai quebrar? Olha o tamanho dos bancos no Brasil. Não tem como isso acontecer. Então, qual é esse risco? Olha só. 2008, na crise americana, crise do subprime, crise dos Estados Unidos, a bolha imobiliária, um dos maiores bancos do mundo quebrou, tá? Pode olhar lá. Setembro de 2008, Lehman Brothers. Quebrou um dos maiores bancos do mundo. Por que aqui no Brasil vai ser diferente? A gente é tão diferente assim? A gente é tão bom assim? Ou talvez você possa pensar assim, ó. Mas, Vinícius, eu já ouvi falar num tal de FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é uma entidade lá que ela garante para os investidores que caso um banco venha quebrar, o que acontece? Essa entidade, essa instituição vai devolver para mim o dinheiro que eu tinha investido no banco e quebrou. Talvez você pense assim. E a maioria das pessoas pensa assim. Essa é uma linguagem pasteurizada. Tá tudo bem, eu não tô aqui para julgar, eu tô aqui para passar essa informação que pouquíssima gente passa e ninguém quer passar, porque isso acaba mexendo com interesses grandes. E eu entendo isso, só que eu não vou ficar calado. E o que acontece? O que acontece? Em 2008, Estados Unidos, mais de 60 bancos quebraram. Não foi só o Lemano Brothers. Mais de 60 bancos quebraram, sem ninguém conseguir prever, sem dar nenhum sinal. O que aconteceu lá? Essa entidade chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que existe aqui no Brasil, que garante que caso tu tenha até 250 mil reais, tem várias regras, vou ter que falar a regra principal, porque tu pode esquecer o FGC a partir de hoje. Tu vai entender por quê. Se tu tiver até 250 mil reais investido em investimentos nos bancos, e caso o banco quebre, o FGC vai te devolver esse valor. Essa é a promessa, tá? Isso também existia nos Estados Unidos. E lá o nome era FDIC, tá? Que nada mais é que um FGC americano. O que aconteceu com o FDIC em 2008? Quebrou? Faliu? Exatamente. Lá ele foi resgatado pelo governo, porque lá era uma estatal, era uma empresa do Estado, do governo, uma empresa nacional. Aqui no Brasil, não é... Aqui no Brasil é uma entidade privada formada pelos próprios bancos. Pelos próprios bancos. E olha só, segundo o último relatório, o último relatório do FGC que eu peguei para analisar, quanto que eles tinham de dinheiro em caixa? 80 bilhões para pagar todos os investidores caso um grande banco quebre no Brasil, tá? 80 bilhões. Com liquidez, lembra que eu te expliquei o que é liquidez? A velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro, com liquidez, eles tinham 54 bilhões. 54 bilhões de reais. Sabe quanto que eles garantem? 1.2 trilhão de reais. Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho 54 e eu digo assim, eu com 54 eu protejo 1.200. Essa é a relação de 54 bilhões para 1.2 trilhões. Ou seja, de tudo que o FGC garante, ele tem 4,5% em caixa que ele pode tirar e pagar os investidores. 4,5%. Ou seja, se um banco médio no Brasil quebrar, o FGC quebra. Por que o FGC pode quebrar? Por que o FGC pode quebrar? Porque não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Não vai. Não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Só que, tu pode pensar assim, poxa Vinícius, mas lá nos Estados Unidos, o país, o governo, ele não foi lá e deu dinheiro para o FDIC pagar os investidores? Lá aconteceu isso, porque lá era uma estatal. Aqui no Brasil, uma instituição privada formada pelos próprios bancos. Será que o governo, com tanta demanda que tem no país, ele vai olhar com os olhos bonzinhos assim para os investidores e dizer assim, eu vou devolver o dinheiro dos investidores, eu vou devolver X bilhões, um trilhão para os investidores. Será que vai acontecer isso? Eu prefiro não contar com isso. Entende? Então, quando tu investe, olha só, quando tu investe nos investimentos que na tua cabeça são os mais seguros, que é lá o do banco grande, que é o CDB, LCI, LCA, a poupança, poxa, a poupança foi o único investimento confiscado na história do Brasil. Quando tu investe nesses investimentos que em tese são seguros, que tem baixo risco, eles tem baixo risco de mercado, que é o olhar superficial que a gente dá para os investimentos. Mas eles têm um elevado risco de crédito. E o risco de mercado é o quê? Oscilar o teu dinheiro. Esse é o risco de mercado, é volatilidade, mudança no preço. O risco de crédito é o risco de tu perder 100% do que tu colocou lá. Entende? Então, não faz sentido, não faz sentido tu ter todos os teus investimentos em renda fixa. Gris, faz sentido, então, investir tudo em renda variável? Também não. A diversificação vai ser o caminho, o equilíbrio vai ser o caminho. Por isso que é muito importante tu pegar uma parte do teu dinheiro e investir na Bolsa de Valores. Isso não é um caso de, poxa, tu pode fazer isso. Na minha concepção, na minha vida, isso é um caso de necessidade, não de opinião. Poxa, será que faz sentido? Com certeza. Por quê? Porque senão tu vai ter um elevadíssimo risco de crédito. E se tu for parar pra pensar em um cenário mais extremo, investir em renda variável, investir na Bolsa de Valores, pode ser mais seguro do que se investir em renda fixa. Sabe por quê? Olha só. Imagina se entra um governo que tem alguma postura específica e o país está no meio de uma crise e ele diz o seguinte, ó, não vou pagar a dívida que eu tenho com o banco tal. Aí o banco pode quebrar. Não vou pagar os investidores por um certo período de tempo. Ele pode dar um calote. Isso pode acontecer, isso está próximo a acontecer. Não, na minha visão não, mas a gente não consegue prever o futuro, né? Então, o que acontece? Um investimento em renda fixa é sempre uma promessa, é sempre um empréstimo, é sempre um direito que eu tenho a receber um valor que eu emprestei. Só que, se o banco quebrar, ele não vai me devolver. Pode o banco quebrar, o FGC quebrar, eu não recebo o dinheiro de volta. Se eu emprestei pra uma empresa por meio desses investimentos um pouco menos conhecidos, como Depenture, CRI e CRA, a empresa pode quebrar e eu perder todo o meu dinheiro investindo na renda fixa. Porque tem esse risco de crédito, risco de calote. Quando eu estou investindo em renda variável, por exemplo, quando eu estou investindo em uma ação, eu estou comprando uma parte de uma empresa. Se tiver um momento de crise, talvez a empresa vá mal por algum tempo. Está tudo bem. Se eu tiver com outros investimentos que façam eu ter rentabilidade mesmo quando as ações caem, zero estresse, eu vou continuar em alta. E além disso, eu não tenho uma promessa de alguém que vai me devolver o dinheiro, que é o investimento em renda fixa. eu tenho a posse de uma empresa, eu tenho a posse de imóveis por meio dos fundos imobiliários, eu tenho a posse de ouro. Por quê? Porque o ouro é o investimento mais antigo do mundo. É onde, quando todo mundo está com medo, todo mundo corre para o ouro, corre investir em ouro. Então, se eu sei combinar investimentos da maneira certa, da bolsa de valores, investindo em renda variável, eu posso ter um risco menor em alguns momentos do que investir na renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa é uma promessa, é um direito que pode não ser cumprida. Eu posso não ter mais esse direito por algum motivo. Sendo que, quando eu invisto na bolsa de valores, quando eu invisto em alguns investimentos de renda variável, eu tenho a propriedade. Eu tenho a posse de alguma coisa, eu não tenho só o direito, eu não tenho só a promessa. Eu tenho a posse, eu tenho a propriedade. Se eu tenho a posse e a propriedade, eu tenho menos risco de crédito. ter esse olhar superficial em relação a risco dos investimentos é extremamente perigoso. Porque, por exemplo, se você tem todo o seu dinheiro hoje investido em um banco, pode estar dividido lá um pouco no CDB, LCI, LCA, um pouco na poupança, está correndo um risco gigantesco. Porque se esse banco vira falir por causa de uma crise inesperada, como aconteceu em 2008, que quebrou um dos maiores bancos do mundo, o Lehman Brothers, você perde todo o seu dinheiro assim, em um estalar de dedos. se você está diversificado em vários bancos, tudo bem, eles podem quebrar e levar uma boa parte do seu dinheiro embora. Entende? Sendo que você tem a possibilidade, investindo só na renda fixa, a possibilidade de ganhar um pouco, você pode potencializar isso com técnicas específicas, eu mostro até dentro do meu programa Investidor Sempre em Alta, que é um programa de acompanhamento que eu tenho, mas isso você vai conseguir com títulos públicos. Investindo no banco não tem como, não funciona. Mas você vai estar investindo em renda fixa tendo uma possibilidade de ganho X limitada, ali é o que? 5%, no máximo 10% ao ano, se você realmente investir em investimentos de bancos que estejam quebrando, para eles pagarem tudo isso de rentabilidade, eles têm que estar quebrando. Você vai correr um alto risco de perder 100% do teu dinheiro, tendo a possibilidade de ganhar 5%, 10% no melhor, entre aspas, do cenário, porque vai ser o pior, né? Porque olha só, eu quero te dar uma ênfase importante nisso, quanto maior a rentabilidade de um investimento em renda fixa, maior é o risco. Quanto maior a rentabilidade de um investimento em renda fixa, maior é o risco. Por quê? Porque um banco, ele pode pegar emprestado com outro, com dinheiro, pagando 100% do CDI. se ele está se pagando 120%, 130%, é porque ninguém quer emprestar para ele, é porque está arriscado demais, é porque ele já vem tendo prejuízo há um bom tempo, há vários trimestres, há vários anos. Então, na renda fixa, quanto mais rentabilidade você tem, principalmente, focando agora nos investimentos nos bancos, pior é para ti. Tem como ter rentabilidades maiores na renda fixa, investir em títulos públicos? Tem, mas aí é outra questão mais específica, que aí o risco de crédito lá é menor, porque o risco de, e é por isso que o investidor sempre em alta, ele foca somente no que se refere a renda fixa, somente investir em títulos públicos. Por quê? Olha só, o que acontece se um banco quebra? Acabou o dinheiro, você pode vir a não receber tudo que você emprestou para o banco. Agora, se você emprestou dinheiro para o governo nacional, se você investiu em títulos públicos, no Tesouro Direto, o governo, talvez você saiba, talvez não, mas até 1971 existia o padrão ouro. A quantidade de ouro que tinha em circulação em um país, que um país tinha, era correspondente à quantidade de dinheiro que tinha naquele país. Hoje não existe mais lastro, hoje todo o dinheiro é com base na confiança, não existe mais esse padrão ouro. Um país não precisa ter tantos bilhões, ele não tem tantos bilhões de reais relativos ao quanto ele tem em ouro. não é assim que funciona. Hoje é tudo com base na promessa, na confiança. E aí, o que acontece? O governo, se faltar dinheiro para ele, tiver algum problema, ele pode fazer o seguinte, ele diz o seguinte, vou imprimir mais dinheiro. E ele pega e imprime 500 bilhões, ele imprime 1 trilhão. Os Estados Unidos imprimiram mais de 4 trilhões após a crise de 2008. e esse ano, em 2020, foram mais alguns trilhões de impresso. Por quê? Porque ele estava precisando de dinheiro, ele tem esse poder. Ele liga para a Casa da Moeda e diz, olha, imprime tanto e pronto. É um dinheiro que é injetado na economia, isso gera uma série de transtornos para a economia, mas ele tem que poder refazer isso. Então, se faltar dinheiro para o governo pagar os investidores, ele imprime e pronto. Ele pode, ele tem essa opção, não quer dizer que ele vá, mas ele pode, ele tem essa opção. Quando eu invisto num banco, empresta meu dinheiro para o banco ou para uma empresa, a empresa não tem como fabricar dinheiro. O banco não tem como fabricar dinheiro, ele vai quebrar. Entende? Então, é por isso que não faz absolutamente nenhum sentido você buscar alta rentabilidade investindo nos investimentos do banco. Quanto maior a sua rentabilidade, pior. O que você precisa fazer é tomar decisões em relação a isso. O que é que eu vou fazer com esse meu dinheiro que está aqui correndo um alto risco de crédito. Que todo mundo diz que é baixo risco de mercado, mas correndo um alto risco de crédito. E é por isso que na minha visão, na minha opinião, na minha vida e como eu ensino os meus alunos, investir na Bolsa não é uma questão de opinião, é uma questão de necessidade, é uma questão até de diminuição de risco em alguns casos. Em casos em que o país, por exemplo, entra em uma crise muito grande. Só que desde que você saiba o que você está fazendo, desde que você não fica seguindo recomendações, desde que você não fica perseguindo dicas onde eu devo investir agora. Não, desde que você realmente saiba que caminho você está seguindo, desde que você não invista somente em ações para você estar diversificado, protegido, com investimentos que se valorizam também quando as ações caem. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se você viu coisas que estavam ocultas para você, se você aprendeu coisas novas aqui e realmente acha que esse tema é interessante para ajudar mais pessoas, faz o seguinte, aqui embaixo tem um botão de like, curtir, gostei, um coraçãozinho, clica nele, porque assim esse vídeo vai chegar para outras pessoas que não teriam acesso se eu não estivesse tomando essa ação agora, tá? Além disso, aproveita e me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, tudo junto, arroba marinovinicius, porque toda quarta-feira às 19 horas rola uma consultoria gratuita, o que é isso? Uma live de perguntas e respostas que rola no meu Instagram toda quarta às 19 e 27, onde eu entro ao vivo, recebo as perguntas nos comentários e vou respondendo a maior quantidade de dúvidas no tempo que eu tenho. Além disso, se tu quiser imergir nos meus conteúdos para realmente estar sempre em alta, lucrando independente se as ações estão subindo ou se estão caindo, faz o seguinte, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Para lá eu mando áudios que não vão para as outras redes sociais. Eu mando áudio por quê? Porque lá eu não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso. Com isso eu consigo mandar muito mais conteúdo porque eu mando áudio. Entende? E realmente se tu quer imergir nesses conteúdos que são exclusivos para lá, faz o seguinte, totalmente gratuito, tá? Está me assistindo pelo YouTube? Está aqui embaixo na descrição. Está me assistindo pelo Facebook? Vai estar nos comentários do vídeo. Está me assistindo pelo Instagram? Entra no meu perfil no Instagram, arroba Marino Vinícius, clica no link que está lá, clica em Telegram, depois entrar no canal ou Join Channel e pronto, está dentro da galera sempre em alta. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.